Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão no vídeo. Gente, hoje estamos aqui onde eu trabalho e iremos mostrar a você como é que é o procedimento de fazer uma cadeira de computador. Sabe aquelas cadeiras que a gente senta no escritório para jogar? Temos vários modelos. E iremos mostrar a você um montamento desde o início, quando a cadeira chega crua. Acompanha comigo. Vamos lá? Gente, chegamos aqui. Aqui é a madeira de um assento e aqui é a madeira de um encosto. Esse é o Jonas. Dá um oi, Jonas, para o pessoal. Eita. Então, o Jonas está limpando as costas do encosto. E aqui tem um assento. Que irá bater a madeira. Vários tipos de assento. Esse assento é de uma cadeira especial. Esse é um assento de uma cadeira executiva. Executiva, pelo nome, já está para entender. Ele vai bater a porta. Ficará dessa maneira. Irá forrar. E eu irei mostrar para vocês, ó. Crua, toda a madeira crua. Ele está limpando. Isso tudo para chegar até vocês. Quando vocês adquirem. Nas lojas ou em qualquer outro lugar. Tá? Além disso, tem toda a questão do tecido. Tecido. Tem gente que gosta aqui. Um rosa. Rosa, vermelho, azul. Tem em tecido. Aqui é um corvinho viena. Tem tecido aqui. Pato de gato, nome. Vinho. Lá em cima tem um vermelho. Aqui é preto com vermelho, né? Assim tem uma sequência de cores. E o Jonas está responsável por trazer essa parte. Temos muitos assentos. Aqui é questão de outros assentos. Presidente, diretor, executiva, pop. E assim vai. Acompanhe com a gente a questão da montação das cadeiras. Temos muitos assentos. Muitas madeiras. Aqui é a espuma daquela cadeira que o Jonas está. Aqui é um encosto. Cola. E aqui é os assentos. Aqui é diretor, presidente. Ali já são outras questões. Irei mostrar agora. Acompanhe comigo. Bom, depois que o Jonas pega, forra ela. Aqui eu peguei uma cadeira que já foi utilizada. Para mostrar para vocês o fogo. Vai grampeando. Grampeia ela, forra. Deixe ela. E cola a espuma nela. Quando você vem aqui, você pega. Vou pegar uma espuma para vocês entenderem. Você pega a espuma. Cola assim. Pronto. Aqui já está um encosto. Isso vai no assentos e nos demais cadeiras. Temos um outro modelo. Mais econômico. Que geralmente a população pega para fazer... Aquelas cadeiras maiores. Que é com quatro, cinco encostos. Sabe? Que no caso seria essa. É um encostinho pequeno. Que geralmente tem igrejas, câmeras de vereadores, etc. Em muitos lugares. E usa esse tipo de encosto. Mais posto de saúde, ponto de socorro. Agora tem azul plástico e tudo mais. Aqui tem os assentos. Muitos assentos, ó. Pode ver que ela é menorzinha. A espuma é menor. É mais econômica. É mais tipo para um adolescente que gosta de jogar videogame. E temos a executiva. Que esse é o assento que o Jonas estava fazendo. Colado. Claro. Esse é o par daquele que ele estava fazendo. Depois do cliente passar pela escolha do tecido, tudo, ó. Aqui temos tecido. Temos outras maneiras. Ó, temos esse também, ó. Esse é com bolinha. Tá, ó. Tem rosa. Todo tipo. Qualquer. Vários tipos de rosa. Fim. Laranja. Todos os pretos. Preto escuro. Cinza. Azul. Azul escuro. O claro. O bebê. Amarelo. Amarelo. Mostarda. Ó. Temos todos os tipos. Temos tecido também. Que nem essa que já foi feita. Para mostrar para vocês. Aqui é tecido azul com preto. Temos tecido preto. Padrão, ó. Preto, ó. Temos tecido laranja. Aí temos todas as cores. Vermelho, etc. Temos granito. Que é aquele cinza com preto. Que geralmente gosta mais para escritórios. Preto também. Que serve bastante para escritórios. E aqui tem a montação. Para vocês verem. Tá? Ó. As aranhas. Que ela sai montadinha. E vocês irão acompanhar comigo. A partir de agora. Ó. Bom, galera. Nesse momento. A gente vai montar os braços. Das cadeiras. Tem gente que gosta com braço. Tem gente que gosta ser um braço. Depende do cliente. Qual o braço que ele quer. Se ele quer um braço com outras curações. Isso vocês não entendem. Mas. A gente tem que fazer o querer do cliente. O cliente que é o braço com mais atentos. Que é perto da frente. Que é no meio. Esse aqui é o braço. Sempre que nem esse. Tem um braço com reajuste. Com altura. Né? Se tá sentado. E quer ficar mais à vontade. Varia do cliente. Querer. Entendeu? E vamos continuar o vídeo. Na montagem. Então tá aqui, gente. Mais uma cadeira montada. E é assim que vai pra casa de vocês. Beleza? Gente, se inscreva no nosso canal. Deixa o seu like. Compartilhe as nossas loucuras. E estamos aí. Pra mais um blog. De um grupo de blogs. Né? Aqui foi uma demonstração. Deixa o meu lado. E aqui é uma demonstração. Uma cadeira que já está aqui. E ali tem uma... A mão tá ali. E aí... E aí... Eu tô aqui com a minha amiga. E aí... Eu quero ligar. Aqui tá... Eu quero miscar. Quero... Muito obrigado, gente. Vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri